Aí São Paulo, a próxima música a gente não vai anunciar não, vocês vão anunciar o nome da música, a música que leva o nome do primeiro é Pedro Sepulveda, como é que é o nome? Repete aí o nome, qual é o nome? Então vamos aí São Paulo, pessoal, tem vocês. Então vamos lá. 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 Então vamos lá.